Assunto no Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, a Torra foi em rala audiência onde informa a atividade do Parlamento Nacional para o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, terça-semana, e o Palácio Presidencial, Nicolau Lobato, para o PT Dili. Aniceto Guterres, até tem informação no vetor ou na público, com o avançamento do Estado de Nenegre, e o governo de Nenegre, e a informação propaganda, e o povo de Nenegre, Aniceto é otimista que é que o Presidente da República se for ter decisão rumo, com o avançamento de Nenegre em rua, ou não, assim, ida, mas bem-vindo garante que é que o que se refere, se é mais Timor-Leste. Nós estamos trabalhando a propaganda de ano 2021, e não tem problema, mas o que se é mais, porque é que o que se é mais, mas depois, se é mais, 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 assim, se é mais, mas as, se é mais, se é mais, se é mais, se é mais, líderes de nós. Porque eles não têm votado, mas eles não têm votado. Eles não têm votado, eles não têm votado. Eles não têm votado. Em 2020, antes, em 2020, foi em parlamento, eles não têm votado, mas eles não têm votado. Agora, eles não têm votado. 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 Propaganda é mesmo falso. Há propaganda para todos. Eles não têm influência, mas eles não têm influência. Orçamentos, realistas, que não têm votado, retomando a aprovação, votos a favor, rat nulo resim rat, contra zero, na abstenção zero. Documento, orçamento, referida da União na Mesa, Presidente da República, mas percebe o Estado e a lorontolo nulo a tua estuda, no fute decisão, da proposta, orçamento, refere. Lolita Cabral, Tito Levio, do GMN. . . .